Entrou já, gente, nós estamos aqui, vamos lá, mãe, nós vamos cantar, mãe, só vai tirar essa máscara, gente, boa noite, a paz do Senhor, eu tô aqui com a minha mãe de novo, né, mãe, não, mãe, então solta aí o playback, a minha irmã, Ivo Assi, né, nós vamos cantar, mãe, calma aí, vai, tá bem, calma aí, tá bom, cantando isso que ela gosta, que ela tem saudade pra igreja, nunca mais foi depois dessa pandemia, né, é, mãe. Aquela violão é uma graça, vamos cantar, vamos ir, Gaci, eu vou dar um pregão aqui, agora não vamos tocar, mas vamos cantar ali que ela bem, tá bársamo. Você avisar que estamos morrendo depois da calma aí, tá bársamo. Jornal do centro, ali fora enxertado, esta ordem beira, é o meu Jesus, fui dele enxertado, hoje quero ver a verdadeira Jesus, isso é, ele foi enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim, Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus, hoje nós estamos aqui na casa da minha mãe, é domingo, fazendo o pulo aqui, a live, não, 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 não Pra frutos bons Assim era eu No meu coração Foi um belo dia Tudo transformou Eu fui enxertado No meu salvador Onde veio a verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é oliveira Não vai se doer Mas Cristo vive em mim Cristo é o melhor É pra mim É pra mim Não vai se doer 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 Deus não vai se doer Sabia Prague Toda a mãe Então Niça Seu Filho amado, pra me salvar E perdoar, na cruz morrer Por meus pecados, paz me surgiu E vivo como o Pai está Porque Ele vim, eu posso crer no amanhã Posso crer no amanhã Porque Ele vim Cante conosco aí na sua casa também Terror não há Mas eu vencei Mas eu vencei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vive está E quando enfim Oh Jesus, aleluia Chegará a hora Em que a morte Enfrentarei Sempre em lutar Terei vitória Terei na glória O meu Jesus Que vive está Porque Ele vim Porque Ele vim Porque Ele vim Eu posso crer no amanhã Posso crer no amanhã Porque Ele vim Temor não há Temor não há Mas eu vencei Mas eu vencei Mas eu vencei Eu sei Que a minha vida Vai compartilhando essa live aí Você que tem a sua mãe Que não pode ver grande Eu faço a live com ela Faz o mundo na sua casa Me livre está Mamãe Mamãe Vamos cantar aqui Que a senhora gosta Que todas as reuniões A gente cantava, né? No Ibaci É... E porar Quando reunia A gente podia dar as mães ali Mamãe, mamãe Mas tira essa máscara aqui Mamãe dê máscara, gente Olha aqui pra vocês Ela comprou mais máscara agora, gente Olha aqui pra vocês Ela gosta bem fantasiada Vou cantar aqui, né? Vamos cantar Neste momento Com minha homenagem Eu quero prestar Nas simples palavras Através deste meu cantar Pra você, mamãe Há uma pessoa Que agora eu quero falar Que não há amor no mundo Que por este possa comparar Mamãe, mamãe Eu não me esqueço Nem um segundo Para mim você, mamãe É um amor Vamos dar um abraço Mais profundo Amor 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 A você muitos anos de paz e de felicidade. O que eu gosto de dar alto, né? O que eu gosto de dar alto, né? O que eu gosto de dar alto, né? Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Demorrei, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Eu nunca vi com Jesus a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem nos buscar e com Ele no lar. Uma parte da glória em Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Devorou a coroa, droga. Eu aqui com Jesus a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Deus. Cristo vem me buscar e com Ele no lar. Uma parte da glória em Deus. Cante conosco aí na sua casa. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia. Aleluia. Devorrei, eu a vou proclamar. Aleluia. Levarei, eu também, minha cruz. Devorou a coroa, droga. Aleluia, Jesus. Vamos cantar mais perto. O hino que eu gosto muito. Minha mãe também gosta mais perto. Eu quero estar, meu Deus, de ti, né, mãe? Vamos cantar isso. Olha lá pro pessoal, mãe. Fala, o povo abençoado. Fala, o povo abençoado da live. Fala, a live. Fala, mãe. Aqui, aqui. Fala, o domingo abençoado. Fala, o domingo abençoado. Fala, mãe. Fala, eu tô feliz de estar aqui na minha casa adorando o Senhor. Fala aí, mãe. Fala. Fala, não tá com som não, né? Fala, vamos cantar mais perto. Ouve sim. Gente, você tá na sua casa? Todo o Senhor conosco? É uma live familiar. A vida já entra em função. Não entra pecado. Padiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado. Pois todos estão cheios de amor. A gente acompanha ela assim que ela gosta de respeito pra cantar, né? do Brasil. Vamos cantar uma vez de sábio amanhã. Vamos lá. Amém. 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 Meu Deus, de Ti, eu amo cantar a Ti, Senhor, quem meteu a se orar, padrão de amor. Eu sempre hei de orar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti. Mãe, faz um monte de profetiza aí pra todo mundo que tá assistindo a senhora, né? Fala assim, eu profetizo a cura, a bênção na vida de todos vocês, levante a mão lá, olha lá. Olha, agora a mão, minha mãe, que gracinha, ele sabia, mas ela funciona, né, Vacita, tá vendo? E Vacita, canta aquele hino, você vencerá. Vamos cantar a senhora. Vamos cantar a senhora, né, só. Vamos cantar. A minha irmã também canta lindo, vamos. O que é que fala, João, não. Gente, pode deixar outro. O que é, meu amor? Seu palé. O que é que quer tá assistindo? Qual é, meu amor? Fala com o chiquete, meu amor. Qual é isso, Vacita? Eu não sei. Mãe, já ouviu pra falar aí? Vamos lá? Não. Fala de novo. Fala aí, mãe. Vamos cantar com a senhora, vai assim. As coisas que estão lá do céu, deixando este mundo mal. Com todos os pecados que estão lá do céu, deixando este mundo mal. Fala aí, cara. Busca aí as coisas que estão lá de cima, que se abram acima o vento de Deus. Foi no dia de mar e não, que se abram acima o vento de Deus. Foi no dia de mar e não, que se abram acima o vento de Deus. Vamos cantar com a senhora, vai assim. É bonitinho demais, cante a ânimo, amãetinho. Deixa só ela, que a gente vai já cantar. Continua, tudo se abram acima o vento de Deus. Ué, mamãe, eu não sei. Vamos escolher qual é que a gente vai cantar. Porque, gente, eu deixo ela cantar, adorar a Deus. Mata a saudade, né? De margem dos hinos que ela cantava. Mãe, eu era um filho perdido. Canta aí, né? Eu era um filho perdido. Vamos cantar com o pedacinho dele, mãe. Minha mãe sempre orava, pedindo ao Senhor. Senhor, salva meu filho deste mundo enganador. Senhor, salva meu filho deste mundo enganador. Ah, mãe, lembrei um. Sabe qual? O que fazem Elias, né, Nancy? O que fazem Elias? O que fazem... Vamos ver, vai pro tom. O que fazem... Mais baixo, toma mais baixo. O que fazem... O que fazem Elias, escondido na caverna, a chorar. Senhor, vencido, farão zeloso. Estou aqui, pois, né? Se a velha é o que é minha. Senhor, meu Deus, só eu te creio. Eu sei, então cadê? Você vai cantar. Agora eles querem tirar minha vida. Não faz assim, meu cérebro, Elias. Eu sou teu Deus, estou contigo todos os dias. Agora. Bastil da Brilha, profeta Elias. E encontrou com eles eu no mesmo dia. Lançou-lhe a capa que eu trazia. E eles eu até chorou de alegria. E agora? Andaram juntos por muitos dias. Deus me enlouqueia. E a ex-patória é linda. E a ex-patória é linda. Não faz assim, meu cérebro, Elias. Eu sou teu Deus, estou contigo todos os dias. Oh, glória a Deus, gente. Aí, tipo... Ah, canta, canta, passarinho, que eu já vi tanto. Eu vacio. Valdomiro Silva, que gravou. Ah, se eu fosse como passarinho, né, mãe? Ah, mãe, que bonitinho demais. Mais grato a ti, mais grato a ti. Mais consagrado, oh, faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti. Mais grato a ti. Ó, meu Senhor, dá-me mais gratidão. Por tudo o que tu fizestes por mim. Por tua graça no meu coração. Ele me encheu de aventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti. Mais consagrado, oh, faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti. Mais grato a ti. Tá uma cansada, né, avó? Mãe, já tá dormindo? Já tá cansada. Mãe, já tá cansada, mãe? Já tá dormindo? Dá dormindo, avó? Aquela tu foi quebr UWM. Deixa aqui de amor de ver chávido. É, anda. Eu era pobre, despesivo, pecador. Ouvi a voz de amor, mas Jesus já transformou minha terra salvou. Canta! Canta! Quando Jesus estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido. Sem Deus e sem Jesus, quando Deus estendeu as suas mãos para mim. Mãe, qual que a senhora quer cantar? Canta alto, mãe. Eu não sei. Canta com sono? Eu não sei. Qual é o indarco? Qual é o indarco? Qual é o indarco? Qual é o indarco? Fala aí para cantar bem alto para o povo escutar a senhora. Nós cantamos. Nós cantamos. Ah, não cantamos? Já cantamos? Deixa eu falar. Vai, vai, vai. Fala qual que é o indarco. Ela não cansada, ela gosta. Não, ela cantou. Ela cantou. Não, da arco. Qual que a senhora gosta da arco para mais louvar? Você é um bom, ela se não vai vender. Você é um industrial, você tem muito dinheiro. O dinheiro compra tudo, tudo o que você quiser. Só não compra a salvação que foi nada para viver. Seu dinheiro está no banco, sua vida está arrumada. Você entra no seu carro, sai toda disparada. Mas não pensa que um dia vai terminar sua jornada. E não tem uma salvação que pra mim não custou nada. Tão, 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 tão... só que a irmã já está na cara do Senhor só está mandando a irmã na cara do Senhor terminou o culto só agora deixem mais o culto está terminando porque a irmã na cara do Senhor olha mãe minha sogra já liberou o culto já está liberada olha lá mãe, fala, manda um abraço para todo mundo para os filhos, fala em nome de Jesus eu profetizo a cura, o milagre nesse Brasil, fala ora, qual a senhora fez aonde, fala até amanhã é mesmo, vamos orar então fala Jesus, abençoa em nome de Jesus, Pai abençoa, Pai, agora todo o Brasil, o mundo que está sofrendo essa pandemia Senhor, corre conosco o teu sangue que está assistindo agora essa live, orando conosco Pai, em teu nome nós profetizamos a bênção, Pai porque tu és poderoso em nome de Jesus porque ele vive posso crê-lo amanhã porque ele vive temor não amar mas eu pensei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está gente, deixa eu dizer um negócio pra vocês deixa eu ler um negócio pra vocês a gente, se vocês verem sua alegria vocês vêm minha mãe sorrindo assim é a maior alegria pra gente porque nesse momento né, Nivacim de pandemia tem muitas mães que estão dentro de casa sozinhas sem apoio dos filhos né, Nivacim aí mãe que está sem apoio dos filhos não tem o carinho minha mãe está aqui sorrindo ela está com sono sorrindo, alegre cantando gente, a coisa mais linda compartilha esse vídeo compartilha essa live né, Sábio? é, nem família todo dia faz isso com a sua mãe com o seu pai você que está aí mais reservado que está aí na quarentena mais reservado pra cuidar dos seus pais ó, cante com eles a coronga a gente já falou da coronga não tem problema ela falou que tem metade a coronga não vai chegar não, mãe a coronga não vai chegar em nome de Jesus em nome do Senhor que está liberto né, mãe? então, gente o que eu quero dizer pra vocês dê carinho pro seu pai pra sua mãe a coisa mais importante né, na vida tanto que minha mãe é linda beijada aí meu senhor gente, Deus né dá um abraço pra vocês sorrindo vamos lá é minha flor é minha florzinha nossa a gente tem muito carinho com ela eu quero eu quero cantar agora sabe, eu vou vencer ela ela gosta de cantar 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 eu comecei olha lá oi, gente nós estamos aqui ao vivo mas seria bom a gente ouviu pode falar mas pra quem só quiser lá o que quiser mandar um abraço pro pessoal manda aí um beijo pra todos fala, mãe você tem que cantar vai, mãe eu vou vencer mãe, deixa eu cantar só o refrão eu comecei se vai sear a mestre chama vem sear gente, é porque traz a ceia traz o que eu vou te faz saciar ela sabe que o pão No vivo que vem a santa ceia Que eu vou fazer aqui E eu transformo em faminto A Jesus Em ceia E vai ceia, tá lembrando? Porque a mãe é a primeira A santa está chegando o dia da ceia Mãe, vai melhorar sim É que o dia nós estamos na igreja, né? Mãe, algo bom Deixa eu cantar esse ouveceio aqui, tá? Deixa eu cantar esse ouveceio aqui, ó Deixa eu cantar esse ouveceio aqui, ó Deixa eu cantar esse ouveceio aqui, ó Sei que a vida não é fácil É difícil o dia a dia Pra você que tá assistindo Quantas pedras e espinhos Espalhados no caminho Eu amo essa agonia Mas eu sei que desse jeito Pra você, ó É a vida de quem sonha Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde e você ganha Sabe? Vem aqui pra você cantar esse ouveceio aqui, ó Mãe, vem Só se vale o que vocês têm Nesse mundo de aparências Mãe, vamos cantar com o deck Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome em evidência Mas se algo der errado Mas se algo der errado Que é coisa que acontece Os amigos vão embora Os amigos vão embora E que mais daqui virá Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que te abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Em que o mundo se levante Eu vou voltar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sair pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que molir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em nome de Jesus Eu vou vencer Nós vamos vencer Nós vamos vencer Mãe, levante a mão Levante a mão Levante a mão Levante a mão Eu vou vencer Em nome de Jesus Vocês estão abençoadas por Deus Deixa minha mãe agora despedir Pra encerrar a live Mãe Fala um abraço pra todos vocês Do Brasil E do mundo Fala Mãe Mãe Olha lá Tá vendo com essa senhora Fala Um abraço Pobre de Deus Fala Fala um abraço Fala assim na mãozinha Mãe Um abraço Pra todos vocês Pode falar De Deus aqui nessa terra Amém Amém Glória a Deus Fala que Deus livre a vocês De todo mundo Deixa eu falar Pode falar Paz e alegria Pra todo mundo Que Deus livre a todo mundo Fica tudo com Deus Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Gente fica com Deus Pode encerrar Um abraço Gente Obrigada Esse foi o momento Com a mamãe aqui Eu, Anibacinho Sábio Do Joalho Que vai na mãe Em casa Na casa da minha mãe Deus abençoe vocês Amo vocês Um beijo Vem aqui Juntando Gente Tchau Tchau